DJ Christian, MPC, desse jeitão Puta que pariu, puta que pariu Ai droga, ai droga, ai droga Não importa da onde for, ela quer correr perigo Não importa da onde for, ela quer correr perigo Se tá dois, tá tranquilo Se tá dois, tá tranquilo Não importa da onde for, ela quer correr perigo Se tá dois, tá tranquilo Se tá dois, tá tranquilo Se tá dois, tá tranquilo Tá buceta, buzapuza, 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 buzapuza Tá buceta, buzapuza, buzapuza, buzapuza E o cabelo voando, fico apaixonado por essa novinha E o cabelo voando, fico apaixonado por essa novinha Mas antes de meter, usa camisinha Antes de fuder, usa camisinha O apelido dessa doida é pegadinha Em cada esquina, em cada viela, varam sujeita já tá com a pica Em cada esquina, em cada viela, varam sujeita já tá com a pica O apelido dessa doida é pegadinha O apelido dessa doida é pegadinha Mas antes de meter, usa a camisinha Antes de fuder, usa a camisinha DJ Christian tá? DJ Christian tá? DJ Christian tá? DJ Christian tá?